As razões da decisão de adotar um animal doméstico. Tem vantagem? Também vou te contar o que aconteceu com a Sherry. Lembra a Sherry do vídeo passado? Vou te contar agora. Conhece a história do Obama? O Obama é esse senhor que há uns 13 anos ele estava remexendo o lixo, abandonado na rua, até que encontrou o Alexandre e a Adriana. Eu acho a experiência de adotar fantástica. Eu sou aquela que usa o hashtag não compre e adote o tempo todo. E claro que tem algumas raças que são lindas, que a gente é apaixonado e tudo, mas por que não dar chance para um cachorro que está abandonado? O amor que a gente recebe de volta, a gratidão, é um sentimento inexplicável. Pois é, quem olha o Obama hoje com a Adriana nem imagina como foi difícil no começo. O cachorro não é um bichinho de pelúcia. É um desafio até que ele aprenda, até que você eduque o cachorro. Então eu acho que a gente tem que ser responsável pela educação do cachorro. E com ele foi a mesma coisa. No começo foi difícil, porque ele tinha muitos ciúmes. A gente teve que colocar um treinador. Então eu acho que esse desafio vale tanto a pena quando você vê o resultado no cachorro, quando você vê a mudança de comportamento, até a mudança de semblante, você consegue perceber. Quer levar um animal doméstico para casa? Ótima ideia, mas tem que ter paciência. É mesmo um desafio, ninguém chega pronto, nem os animais, nem a gente. Agora, que é mesmo desafiador? Até para uma instrutora de meditação. A gente conversou com a Regina Genete, que é a apresentadora de um podcast, um dos mais ouvidos, o Autoconsciente, vale a pena ouvir. E ela acabou de adotar a Tequila e o Johnny Walker. Os dois são vira-latas, eles têm quatro meses, energia lá no teto. Tem tanto cachorrinho abandonado pela rua, isso sempre, sempre, assim, sempre nos tocou e nós gostamos muito de cachorro, vem de uma família que gosta muito de bicho. Então, a gente nem teve outra ideia, assim, não adotar. A adoção tem que ser uma decisão muito madura, como ter um filho. Porque você está trazendo um filho para a sua casa, um filhinho de quatro patas, que vai depender de você para sempre, para alimentação, para água, para atenção, para carinho, para abrigo, para tudo. Então, realmente, é um cuidar constante. Eles retribuem com muito afeto, com muita alegria, são a alegria da casa. Retribuem com muito carinho, com muita amizade. Quando você vê o seu cachorro chegar perto, com um barrabo abanando, e vem querendo brincar com você, não tem baixo astral que resista, sabe? Comprar ou adotar, eis a questão. Essa ainda é uma polêmica, a gente vai se aprofundar nessa questão. Mas, basicamente, de um lado, tem quem ache radical proibir a venda dos animais e defende o fechamento dos criadores clandestinos. Mas, do outro lado, muita gente acha que comercializar vidas não é justo, não é nem ético. Porque, ao comprar, a gente financia uma indústria que trata vidas como produto, com consequências bastante complicadas, como exploração e abandono. Um economista, aliás, dos grandes economistas do século XX, John Keynes, tem uma frase emblemática. Ele diz que, muitas vezes, na economia, o que é justo não é útil. O que é inegável é que há milhares de animais abandonados nas ruas e outros milhares em abrigos. Aliás, de onde, por exemplo, veio a Sherry. Lembra dela, do vídeo passado? Ela é pequena, mas ela é uma pretinha, as pessoas têm o preconceito em relação à cor. Infelizmente, nos animais, isso é muito nítido. A Sherry, ela foi recolhida das ruas doente, bem magrinha, com problemas nos olhos. Isso lá em 2014, na cidade de Lavras, lá em Minas Gerais. Lá, eles cuidaram da Sherry e ela passou seis anos à procura de um lar. Lá, era um matadouro e depois virou um abrigo. E por mais que as pessoas trabalhem, são vários voluntários, ainda assim, sempre tem cerca de 400 animais que precisam de um lar, que precisam de uma casa. Hoje, onde há a casa de cura, onde cuida dos cães ali dentro, ali era o abatedouro. Então, nós chegamos aqui, tinha, assim, aquelas ferragens, Tinha um local que era das vísceras. Aqui onde é o nosso refeitório, era a câmara fria, onde ficavam as carnes. Se alguém está incomodado com o cão na rua, não. A gente tira para aliviar o sofrimento do cão que está na rua, machucado. Já, já eu vou te contar o que aconteceu com a Sherry. Mas antes, vou te contar o que aconteceu com o Chico, que era um parceiro da Sherry lá do abrigo. Conseguiu uma casa aqui em São Paulo. E ele estava lá em Lavras, né? Aí, quando eu vi a fotinho dele, me apaixonei loucamente. Não aguentei esperar a minha prima trazer, porque ela está lá isolada, né? Na quarentena, não tem previsão de vinda. Aí, eu mandei o motorista buscar ele para mim. Com toda a pressa do mundo mesmo, porque eu queria ver ele logo, queria abraçar, queria ficar junto. E agora ele está aqui. Está comigo, grudadinho, está feliz. Vai ser muito, muito amado. E está fazendo o melhor bem do mundo para a gente. Adotar não é só oferecer uma vida melhor para aquele animal que ou está na rua ou está num abrigo. Tem também outras vantagens, sabia? Tem muitas vantagens em um cão adulto. Porque, assim, é um animal que ele já pode sair para a rua, ele já pode passear, ele já tem hábitos positivos no sentido de já faz a sujeira no lugar certo, pode comer uma ração tranquila, ele pode ficar sozinho. Então, é um animal que já está imune de uma série de doenças, porque é um animal adulto, ele já tomou vacinas e tal. O filhote é como uma criança, ele precisa ter gente de 24 horas por dia. Para quê? Para educar o animal e para saber se não acontece nada de grave com ele. Por quê? A pessoa pode sair da casa ou do apartamento e, em seguida, ele morde um fio elétrico. Daí, ele é preocupado e, quando você chega, o animal está morto ou toma algum produto. O filhote não está com todas as vacinas, então o risco de contrair uma doença também é grande. E, principalmente, a educação. Você precisa estar junto para educar, mostrar aquilo que você quer e aquilo que você não quer que aconteça, porque senão vira uma relação insuportável, como uma criança dando piti no shopping por causa de limites. Os idosos são os mais especiais. São animaizinhos calmos, tranquilos, acompanheiros. E tudo bem, tem a parte de saúde, mas a gente vai suprir aquilo que vier a acontecer. Então, quando ele encontra um lar, encontra um lugar estável, ele é eternamente grato. Eles, ao mesmo tempo, não arrastam as correntes humanas de um passado, a não ser que seja uma coisa física, mas assim, que eles vivem o presente. E lembra da Sherry? Eu prometi que eu ia contar, é que a Sherry, depois de seis anos no abrigo, de ter passado por maus tratos, ela conseguiu uma casa. Ela também conseguiu um irmão. O Nino, sabe o Nino? Então, agora está lá em casa, me apaixonei por ela durante a entrevista, e agora ela farou uma dupla, os Black Brothers. Se você gostou desse vídeo, deixa lá a sua curtida, compartilhe, também se inscreva no canal e deixe a sua sugestão, o seu comentário. É a favor da compra? É a favor da adoção? Isso fortalece o canal quando você deixa lá escrito o que você pensa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!